Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Não sei. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. E é pra mim? Talvez. Só sei que é bom demais. Aqui tá bom só falta você. Aqui tá bom só falta você. Aqui tá bom só falta você.